Bom dia, minha nova atribuição que eu comprei aqui no canal é o Carl Elton Jones, do Fox News. Esse filme, eu vi o filme dele, só que eu não seguia vendo o cinema, né? Ficasse o meu pé já conversando pra caramba, né? Mas, sabe que esse filme é bom. Não é um filme, é um filme só, né? Mas quero ver se é isso tudo, né? Aqui é a montada. O logo é que está para a mão. Foca. Um dos melhores filmes do ano. Se quiser ler aí, dá uma pausa aí, tá? Aqui tem extras. Aqui tem uma indicação. Esse filme de 121 minutos, né? Ficou. É musical, né? É um filme musical, mano. Esse filme musical, deixa eu aprender. Só que eu vou estar para caramba e vou rever, rever, rever até a canção. E aí, pessoal, meia aquisição aí. Tchau. 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 Tchau.